E aí rapaziada e moçada do canal, o visão meu amigo, o PCP Flash 5.5, essa aqui tá envenenada, o que é envenenado nela gente? A martelo dela, a válvula do martelo deu uma espremida, a autonomia dela tá pequenininha, só tá dando 25 tiros, mas também quase 400 metros por segundo, cara, com chumbinho ali de um peso de 1.14 gramas, 1.19 gramas que é o da Oroque. Será se vale a pena eu substituir meu rifle 22 por uma PCP dessa? Será se o custo, benefício, a questão de papelada e tudo vai compensar? Lembrando que PCP tem a questão de bomba também pra encher, será se vale a pena ou não? Quer saber? Fica de olho no vídeo. Pois é cara, eu só tô esperando agora dar a virada de ano, né? Pra mim poder ir já lá em Peratriz tirar a CK, tirar meu CR, CK e pegar o rifle. Aí muita gente tá perguntando, será se vale a pena? Tiago, eu tenho um rifle, é aquele trabalho todo, às vezes de eu andar, tem que ter documentação, se eu for parado numa blitz, é sempre perigoso, vai ser perigoso, vai. E se eu não tiver indo, se eu quiser ir pro mato e a polícia me parar, eles vão me prender, né? Porque eu não tô indo pro clube, porque a licença, toda aquela documentação, te permite andar com teu arsenal, se tu for pro clube de tiro, né? Agora se tu estiver andando pra ir pro mato, só se o policial, né, for muita gente boa e deixar tu passar. Então será se vale a pena eu substituir? Gente, vamos lá. Primeira coisa, relação à força. Nunca, jamais, você pode comparar uma carabina PCP com uma carabina gás com rifle de fogo, jamais, importância alguma. Isso nunca vai existir, né? É claro, ah Tiago, mas existe... Nós estamos falando de PCPs que estão aqui no universo da gente. Não tô falando daquelas Zeus, né? Aquelas PCPs extremamente ignorantes que botam, não sei quanto, mil joules lá. Tô falando de PCP aqui já, de Sumatra. As PCPs Custom, né? São PCPs que têm um grande poder de impacto, têm a capacidade fantástica, têm um poder de destruição louco. Mas nunca se compara. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês com minha experiência. É poucas coisas que um rifle faz que uma bicha dessa, uma Flash, um R8, uma PCP Javali, uma PCP Custom, né? Uma Sumatra da vida não faça, né? Porque são carabinas extremamente pesadas, são carabinas extremamente fortes. Então, se seu objetivo é controle de espécies, né? Pode ter certeza que você vai conseguir fazer tudo praticamente do mesmo jeito. É claro que o rifle tem um poder de impacto maior, uma com poder de destruição maior. Então, em tiros que vai ser sem pontos vitais, o rifle, a arma de fogo vai fazer a diferença. Gente, eu tô falando disso comparando 22, um rifle 22. Eu não tô falando da Magno na vida, não. Da dos outros calibres maiores, não. Eu tô falando de 22, porque isso aqui também é 22, só que é carabina de pressão, tá bom? Então, na minha opinião, gente, é uma troca que valeria a pena. Em alguns pontos, em outros, não. Se você quer controle de espécies, não vale a pena. Se o cara quer passar em ar, que eu não tô mandando ninguém fazer isso, uma dessa aqui vale muito mais a pena. Lembrando que você vai gastar com compressor, bomba manual, aquela coisa toda, vai ter esse gasto. Chumbinho, muito mais barato do que os cartuchos. Isso é inevitável, né, cara? É bem mais barato. Então, você pode brincar. Isso aqui você pode brincar no lugar aberto, que não tenha ninguém com total segurança, sem ter aquele perigo todo que arma de fogo tem. Dificilmente uma arma de pressão vai provocar um dano como arma de fogo, né? Isso é inevitável. Mas, lembrando que elas são extremamente perigosas. Então, vamos pensar no ponto de vista do mato. O cara quer ir pro mato fazer controle de espécies, onde é permitido. Arma de fogo, inevitavelmente. Ah, o cara quer passarinhar, quer atirar em alvo, quer brincar. Arma de pressão. Aí vale a pena você trocar. Eu quero fazer os dois, né? Qual seria a mais indicada? Arma de pressão, porque você consegue fazer os dois, né? Arma de fogo pra você passarinhar não vale a pena. E pra você brincar também, não vale a pena, vai sair um custo muito alto. Questão de documentação, nem se fala, cara. Aqui você só precisa ter, mesmo a nota fiscal no seu nome ser maior de 18 anos, você pode andar pra qualquer lugar com ela dentro da case, sem problema nenhum. Claro que você não pode atirar em lugares, em todo lugar, né? Você tem que atirar em locais que tenha segurança, que você pode atirar de boa. Mas, no modo geral, eu não mandaria você trocar. Agora, se fosse pra você entrar num esporte, né? Você escolheria arma de pressão, né? Seria muito melhor iniciar. Depois, com o tempo, se você sentir necessidade de algo mais forte, aí você pega um rifle. Beleza, gente? Pois, coloque nos comentários se você já fez essa mudança, ou se você tem vontade de mudar, ou qual é que você prefere, beleza? Beijão na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like, ó. É nóis!